Olá meus amigos, aqui da AMI PE, os amigos que também nos acompanham aí no outro lado. É com muita alegria que eu venho aqui atender o convite da grande líder, ela fica envergonhada, e do outro lado a Rosana, minha grande amiga, atender esse convite de falar um pouquinho de Jesus, sempre bom nesse período de Natal, sempre bom em qualquer época do ano e de nossas vidas, a gente aprender sobre ele. Então minha gratidão, eu preparei aqui um pouquinho de uma reflexão sobre a manjedoura em meu lar, o nascimento dele, por que não em nossos lares? E eu queria começar pedindo aqui a prece, que todos nós pudéssemos unir nossos pensamentos em prece, mesmo gravado aqui, mas que a gente possa, nesse momento que cada um assiste, se conectar com o alto, tá bom? Então, queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudo, de trabalho, de podermos versar sobre esse grandioso Espírito, chamado Jesus. Que nós possamos nos conectar cada vez mais a Ele, através de Seus ensinamentos, através de Suas bênçãos, através da prática do Evangelho. que nesse Natal, muitos, Senhor, possam encontrar a Deus, a luz interior, mesmo diante de dificuldades de um ano tão desafiador, que possam nascer dentro de si essa manjedoura quente que recebe a Jesus. Ilumina, Mestre querido, a cada um que nos ouve agora, e que possamos refletir um pouco sobre o nascimento, a vida do governador do planeta. E, por que não, aquele que deseja que sejamos também governados completamente de corações do livre-arbítrio, já o reconhecendo como um grande amigo e governador de nossas vidas. Obrigado, Cristo, amigo, por se fazer presente. Que assim seja. Bem, meus caros, então vamos falar um pouquinho sobre Jesus, sobre o nascimento na manjedoura, essa passagem tão bela, tão poética hoje em dia, mas que, na verdade, naquele tempo, quando a gente for trazer para aquele tempo e entrar no deserto, em cima de um burrinho, grávida, enfim, a gente vai trazer várias reflexões aqui sobre o nascer de Jesus, o nascimento de Jesus. Se naquela época foi no deserto, por que não trazemos agora para o nosso presente também algumas reflexões de como eu posso buscar esse nascimento dele em mim, cada um de nós. se eu for começar a falar um pouco sobre Jesus, esse um pouquinho já seria várias reencarnações para poder aprender cada vez mais um pouco sobre esse mestre, não apenas de uma horinha, meia hora, mas o significado que ele tem em nossas vidas. A gente já levou e estamos aqui há dois mil anos depois dele ter reencarnado. Reencarnado, não reencarnado. Então há dois mil anos depois e nós ainda tentando aprender sobre ele. Porque já tivemos oportunidade em outras vidas, em outros momentos de aprender cada vez mais sobre Jesus e às vezes colocamos Jesus numa parte teórica ou então colocamos nossas vontades à frente dele e mais uma vez, em mais uma reencarnação, ele se mostra como um amigo que não desiste do outro. Para mim, para você, para qualquer um de nós. Se eu for olhar uma perspectiva do Jesus homem, certo? Daqui na Terra, aquele que nasce ali realmente na região da Judéia, na cidade, indo para Belém que foi no meio do caminho. Se eu for ver Jesus no critério de homem da Terra, era um homem que fazia curas realmente das doenças do corpo e, por que não, da alma através das desobsessões que fazia? Era um homem que subia aos montes para poder ensinar, descia aos mares para poder levar um conhecimento, levar uma palavra de amor. O Jesus aqui da Terra que nasce é o Jesus que vai buscar os doentes porque os sãos não precisam dele. Como ele mesmo já falou, eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim para quem tem as dores, para quem tem as suas doenças da alma, para quem, às vezes, está sem saber nenhum caminho por onde tomar. É para ele, é para mim, é para todos nós que vem Jesus. Era um homem de coragem se nós falarmos ainda no Jesus da Terra que vem defender sim ali a oração na casa do Pai, não vender apenas coisas na casa de oração e como nós nos vendemos esquecendo do nosso templo de nosso coração dentro. Vendemos por coisas às vezes poeris por fora, com os interesses materiais que trazem ao nosso coração e nossas mentes muitas vezes. Então, era um Jesus ali que tinha todo o respeito às leis de Moisés, frequentava todos e qualquer ambiente que fosse para levar uma palavra, um ensinamento sem distinção, estava lá junto realmente a seus discípulos, mas não somente a eles, mas estava junto também de um zaqueu, junto de um fariseu simão que tinha realmente ainda não tinha tocado a essência de Jesus em seu coração. Estava apenas apegado à materialidade, materialidade, desculpem, aos prazeres da carne, como ele já tinha feito também aproveitado de Maria de Magdala segundo Humberto de Campos, já a conhecia, certo? Porque Maria de Magdala antes de conhecer Jesus passou pelo seu vazio existencial da venda dos prazeres da carne, mas ela descobre também ao mestre em coração, assim como Lucas conheceu o mestre de coração. Maria de Magdala conheceu pessoalmente Lucas e Paulo não o conheceram pessoalmente e fisicamente Paulo na porta de Damasco, mas Lucas o conheceu da forma mais bela em coração. Mas trazendo um pouco esse homem Jesus encarnado, trazendo todas essas características, alguém não pode perceber às vezes a sua grandeza maior, porque ele quando estava presente em nossa frente, como diz Divaldo, ou você o ama ou o odeia, ou você o aceita ou o rejeita de princípio. Tem um exemplo no Evangelho sobre isso, sobre o jovem rico ali que estava pronto para poder seguir ao mestre, chegou o seu momento de seguir, o amava, o reconheceu, tremeu todo, como diz Humberto de Campos, se eu não me engano em Boa Nova, e ele opta, decide em não cegueira, o mestre. Sabemos que lá na frente foi trucidado por um atropelamento de cavalos, porque era corredor daquelas bigas, tá? Então, o nosso momento está aí. Como eu estou encarando ao homem de Jesus aqui, encarnado? Mas, se eu for trazer o conhecimento da doutrina espírita ao homem Jesus espiritual, eu já começo a descobrir que é o modelo e guia ofertado por Deus para servir de modelo a toda a humanidade, a toda a humanidade. Então, ele é o governador dos católicos, dos espíritas, dos evangélicos, dos ateus. Quando eu vejo na 625 Jesus, o modelo e guia ofertado por Deus para servir de modelo a toda a humanidade, está incluindo qualquer um de nós. Eu vejo agora como o governador desse planeta. Uma força tremenda. Você vê, há 4.5 bilhões de anos atrás, era um espírito que era capaz de formar um planeta. E, às vezes, nós não somos nem capazes de formar um bolo de chocolate. Ainda bem que tem as internets mais fáceis para a gente poder assistir e copiar. Mas não é apenas copiar, ele fez um planeta. Certo? Então, veja a grandiosidade desse espírito. Tão grande que quando ele resolve vir aqui à Terra, há uma preparação antes de outros espíritos que precederam a Jesus realmente, né? E, para poder, levando a mensagem de amor, certo? De benevolência, de união, apenas de um Deus único, como Moisés veio. E aí vem ele para mostrar um Deus realmente de amor. Então, tão grande ele que dividiu a história em dois. Como divide a nós em dois quando se toca e quando se abre o coração para ele? eu não tenho dúvida, pelo menos para mim, eu posso falar de mim. O Lúcio, antes de conhecer ao Cristo na doutrina, principalmente, que descrucificou, mostrou um Jesus vivo. Eu não nasci numa família espírita, mas descobri mais ainda Jesus na doutrina. Só que não é preciso estar na doutrina para poder descobrir Jesus. Muitas pessoas descobrem Jesus de muitas maneiras e se tornam antes e após ele. Descobrir Jesus não exige apenas na parte da teoria, mas principalmente na manjedoura do coração. Principalmente na prática de se superar a cada hora, a cada dia. Esse é o grande desafio. A gente fez um pequeno preâmbulo do Jesus homem na terra, mas agora já a segunda interpretação desse Jesus Espírito, modelo, governador do planeta, em que nós estamos aqui a cada hora tentando aprender um pouco mais sobre ele. E me veio a ideia, já que nós vamos falar um pouco sobre ele aqui, me veio a ideia sobre o nascimento dele, sobre a manjedoura em nosso lar, como é o tema aqui, na palestra da AME, me veio a ideia de puxar no Evangelho de Lucas aqui, alguns trechos de como foi o anúncio do nascimento de Jesus, como foi o próprio nascimento de Jesus, o que se deu aos detalhes de quando a gente decide que Jesus deve nascer na gente, o que geralmente ocorre, como é esse nascimento, como aconteceu com Maria. Então, vejam só nesse princípio aqui, está no capítulo número 1, versículo 26, o anúncio do nascimento de Jesus. E é interessante que, na primeira frase, diz, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, como tem aqui na tradução, desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, partiu um anjo para anunciar a Maria que ela daria o fruto ao nascimento do nosso Mestre Jesus. Eu fiquei pensando nessa frase porque a revelação que veio por Maria foi através de um espírito. Foi através de um anjo, pode chamar como quiser, um mentor espiritual, um guia espiritual, um anjo, está certo? um benfeitor, seja o que for. Veio do outro lado a revelação para ela de que iria nascer Jesus literalmente nela. É interessante no sexto mês, como diz aqui, no sexto mês, alguém pode perguntar, estava falando de junho, ela já estava grávida de seis meses, porque lá na frente no Evangelho vem também repetir com relação à prima de Maria, a Isabel, que também revelou, olha, que está no sexto mês da gestação. Então, esse sexto significa que Jesus não nasceu como uma varinha, de repente, nasceu no ventre de Maria, ela passou por uma gestação. e aí cabe nós vermos se é vígio ou não, não vai nesse critério, mas eu lanço uma pergunta, se o ato de união sexual existe, é porque Deus permite. E o ato de união, se Deus permite, deve ser bom. Nós é que muitas vezes maldamos esses atos, como pecaminoso, mas um casal equilibrado que faz uma união de energias, de pensamentos, de amor, que coisa bela. Por isso, isso dá uma outra live. Maria não fugiu uma outra lei natural que foi pela tangente, ela seguiu a mesma lei natural de reprodução, passou por uma gestação como tem aqui, logo na primeira frase, no sexto mês, tá certo, quando o anjo veio anunciar que ela teria o nascimento, iria nascer Jesus nela. Mas como Jesus está sendo anunciado a nós? Se eu vejo aqui que Maria recebeu a anunciação, né, através de um anjo, de um espírito, será que não tem espírito batendo em nossas portas mentais para tentar anunciar Jesus em nossas vidas? Eu não preciso ser uma mulher para poder gestar um filho, mas eu posso fazer, mesmo o homem, nascer Jesus dentro de mim. O ser humano, seja homem, mulher, homo, hétero, de raça, credo que for, eu posso fazer com que Jesus nasça em mim. E muitas vezes há espíritos ao nosso lado, revelando Jesus de diversas formas. mas será que eu estou atentando a ele? Maria atentou. Será que eu estou tendo ouvidos de ouvir como ele mesmo falou? Né? Será que, poxa, eu estou identificando a mensagem que me chega ou então a oportunidade de uma caridade que me chega através, sem dúvida nenhuma, da espiritualidade agindo, mas às vezes eu não percebo que ela está agindo. eu não percebo que eu tenho amigos que me acompanham. Um anjo chegou para Maria para poder anunciar. Assim como um anjo pode estar chegando para José, não José de 2001, qualquer outro José, ao Lúcio, a Fernanda, a Rosane, e anunciando cada vez mais Jesus. Já é um belo início esse, de nós atentarmos para essa manjedoura em nosso lar, como é o tema, esse nascimento de Jesus em nós. Tá? E aqui diz, entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve a graciada. O Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. O Senhor é contigo, salve. Se nós identificarmos, seremos benditos já. Aonde estivermos, na situação em que estivermos. Veja o que eu disse, situação em que estivermos. às vezes, às vezes não é boa a situação em que nós estamos encontrando. Mas bendito és tu quando realmente tens o contato com Cristo. Como ele diz aqui, salve, tá? Realmente o Senhor é contigo. Bendito és tu quando nós abraçamos a Jesus. e aí me veio muito a imagem de que um cristão realmente faz total diferença aonde ele estiver. Na vida das pessoas, nos locais onde eles estão. Um cristão verdadeiro faz total diferença daquele que ainda não percebeu do Cristo. Quando ainda se coloca na frente orgulhos, egoísmos, são ímpetos, impulsos que vêm. É o orgulho que diz, eu não vou a ele pedir perdão, ele que vem até mim. Acontece. Então, nós vamos ser benditos se nós estivermos já com ele, como diz aqui o anjo. E ele dizendo a Maria, tá? E vem, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Ela tremeia um pouco, certo? Mas diz, não temas, achaste graças diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o nome de o trono de Davi, seu pai. E diz assim, Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. o seu reinado não terá fim. Quer dizer, a sua mensagem é eterna. É eterna. Então, meus caros, poxa, que a gente possa ter essa compreensão, né? Deixa eu só botar aqui o carregador, senão vai falhar no meio. que a gente possa ter essa compreensão de que a mensagem dele é eterna para todos nós. Essa mensagem do Evangelho se diz eterna, servirá para todo e qualquer tempo. Todo e qualquer tempo. Então, poxa, que a gente possa refletir, né? se eu pego realmente para mim, o seu reinado não terá fim. E esse reinado é um passar de anos e vidas. Um realmente um passar de anos e anos. E no passar desses anos eu posso ter situações boas ou ruins. Mas o reinado de Jesus não é apenas nas situações boas. Isso eu fiquei para mim. O reinado de Jesus pode se dar também nas situações difíceis, principalmente nelas. Existem ou não pessoas que estão diante de uma montanha de dificuldade e tiram isso de letra. Estão com Jesus dentro. Quando se diz o reinado não terá fim é que nós atravessaremos um oceano. E esse oceano às vezes vai ter ventos calmos, ondas calmas. Mas no mesmo oceano aparecerá ondas mais fortes e ondas mais turbulentas. Mas mesmo assim a travessia deve continuar. Algumas pessoas desistem e pulam do barco para o mar ou então algumas pessoas desistem e fazem voltar realmente esse barco. Perdem o foco no seu caminho, perdem a direção, perdem o porto de volta realmente. Quando eu vejo aqui nesse final que quando eu coloco Jesus no meu coração do nascimento eu estou colocando que o reinado como diz aqui em Lucas será para sempre não terá fim como o anjo falou a Maria. E se não terá fim eu atravessarei todas e qualquer situações. Mas que principalmente nas situações difíceis e de aflição eu possa aprender a mostrar a Jesus porque bem-aventurados vós sois sobrecarregados e aflitos bem-aventurados os aflitos que serão consolados e vinde a mim vós sobrecarregados e aflitos que eu vos aliviarei. Então poxa é uma atitude de ir até ele e ele vai aliviando no nosso caminho na nossa trajetória. Ondas altas podem ter. Mas que ele já falou de transpassagem nas tempestades que tem no barco o que nós estamos fazendo? Se assustando realmente completamente ou então desistindo voltando com o barco nós podemos caminhar por cima desses mares turbulentos como Pedro caminhou talvez três a quatro passinhos ali mas quando o seu olhar saiu de Jesus isso tem no evangelho lá quando o vento soprou no seu ouvido distraiu-se ele começou a afundar então ele vem nascer dentro de nós para se manter em nós se Jesus não se mantém ainda em você se mantém só quando você tem os problemas e nas coisas boas você esquece e volta aos vícios completamente ainda não nasceu completamente em você é importante isso quando em qualquer situação eu já estou com ele não sou eu mais que vivo mas o Cristo que vive em mim falou Paulo de Tarso tá então e Paulo passou por dificuldades imensas 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 vou pegar alguns trechinhos aqui desse dessa parte do nascimento de Jesus então ele vai logo depois Maria vai até a casa de Isabel certo e lá quando ela adentra a casa de Isabel ela sente que João Batista que estava em seu ventre que é primo de Jesus se mexe quando Maria entra lá e aí diz então Maria eu sou serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a palavra sua palavra e o anjo ausentou-se dela nascer Jesus em nós é colocar-se como servo já nos ensinou a Mãe Santíssima nascer Jesus em nós não é colocar os meus interesses à frente em nome de Jesus aí eu pego pesado no sentido de algumas pessoas quando não em muitos tempos atrás se utilizaram do nome do mestre para princípios e aquisição de alguma coisa ou valores ou suas vontades próprias quando Maria Mãe Santíssima Mãe dele vem nos ensinar que disse então ela eu sou serva o que falou Paulo de Taço lá na porta de Damasco quando vem um mestre e diz Saulo Saulo mas por que me persegues ele tomba cai e pergunta logo depois que quereis que eu faça se coloca numa situação de servo completamente transformado já iria iniciar sua transformação mas completamente tocado já ali quando vê Jesus nascendo então um outro ensinamento para o nascimento de Jesus essa manjedoura quente colocar-se como servo eu sou a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra e o anjo ausentou-se dela segundo a palavra dele eu gosto de uma frase que diz no momento das aflições mostre Jesus que faça a vontade dele tem certas coisas a gente está passando por uma pandemia cada vez mais próxima de nós estou com parentes internados todo mundo conhece alguém ou então que partiu para o outro lado que você não perdeu essa pessoa temporariamente mas logo vão se encontrar porque o amor nunca se finda mas tem situações que são incontroláveis para a gente mas que não deixa de Jesus estar no leme comandando mas se são incontroláveis que eu possa mostrar a minha fé a minha confiança realmente é hora de mostrar a fé é hora de mostrar Jesus diante dessa dificuldade mas quando eu decido que vai nascer em mim que se coloque como servo ele mesmo orou realmente a Deus pedindo talvez que afastasse esse cálice quando ia ser crucificado mas que fosse feita a sua vontade se nós diante das aflições dissermos que seja feita a tua vontade não no sentido de anular se eu não vou lutar ou ficar parado não é lutar para superar fazer a sua parte realmente que lhe cabe mas é muito mais profundo quando as vezes sai dos nossos limites sai do nosso campo de ação só nos resta confiar né então fazendo esse passeio houve o anúncio aqui do nascimento de Jesus veio logo depois Maria foi visitar Isabel que logo depois teve João Batista tem o cântico de Maria que ela louva a Deus que pela igreja católica é o Magnificat que é o nascimento de Jesus ali né e aí nós vamos chegando nessa partezinha final que foi mais ou menos uma meia hora esse recadinho tá que é o próprio nascimento do mestre que tem a passagem Lucas capítulo 2 e eu digo Lucas porque Lucas é o mais mariano dos evangelistas é em Lucas que descreve melhor como nasceu Jesus por quê? porque teve com Maria em Éfesus e ninguém melhor do que sua mãe para mostrar como nasceu para falar como nasceu um filho né então o nascimento do mestre por isso que tem a historinha dele saindo num burrinho ali certo indo até Belém porque foi feita a solicitação de um recenseamento uma contagem que começou na época do imperador Quirino realmente ali na Síria no governador Quirino realmente na Síria e César Augusto pede o recenseamento por isso que José vai até a sua cidade natal realmente ali em Belém junto com Maria levando-a para poder fazer esse recenseamento ela já estava sem dúvida nenhuma perto ali de oito nove meses nove meses de gestação está desse espírito governador do planeta sem dúvida nenhuma e a opinião minha ele já controlava toda essa gestação mas é interessante ver o cenário em que Jesus nasceu que pode ser o cenário que esteja nascendo em nós porque ele como governador do planeta sabedor de todas as línguas conhecedor de todas as ciências como tem no livro dos espíritos questão 625 o modelo mais perfeito que pisou aqui na terra certo o modelo mais perfeito a própria representatividade como Kardec diz da divindade aqui porque que ele escolheu nascer no meio de um deserto poderia ter nascido em palácio poderia ter nascido no melhor hospital ali na região né poderia ter nascido com toda a pompa mas ele opta em nascer no meio de uma caminhada até no seu nascimento ele nos ensina até no seu nascimento ele nos ensina então quando a gente pega essa história de Maria andando com o burrinho junto com José eu sempre digo é muito poético é lindo tem o presépio tem a vaquinha tem a ovelhinha tem o burrinho ali a manjedoura tá e os pais ali do lado mas quando a gente traz pra realidade essa cena imagine uma grávida andando num deserto em cima de um burrinho tá chega a uma hospedaria um hotel é rejeitado eles são rejeitados não só ela mas José também não pode ficar ali e vai para um estábulo ali onde tinha uns animais e você tem imagina tendo seu filho junto dos animais ali que tem às vezes com sujeira com tudo mas foi o ambiente que ele escolheu nascer um ambiente de pura humildade né só que é mais profundo isso no meio de um deserto quando eles atravessavam isso fala alguma coisa pra vocês podemos estar falando pra alguém que esteja completamente num vazio existencial é vazio existencial da alma tem ou não isso é uma pandemia tão grande quanto essa do covid esses vazios existenciais por dentro tormentos de ansiedade tormentos de mágoa de raiva são desertos que porque não temos paz nessa travessia mas é nessa travessia do deserto que ele decide nascer estava falando com um amigo há três semanas atrás com ideação suicida depressivo pensando nesses vazios tá não não se abria muito com a gente mas resolvia chegar lá porque amigo é amigo vai lá né cutuca não é só eu acordo é boa não eu ia aí então ele começa a desabafar sobre o deserto dele eu falei você vai estar no momento mais lindo da sua vida agora porque esses desertos fazem extrair o que há de melhor em nós é claro que sai muitos pensamentos negativos muitas dores temos mas é um convite para nós tirarmos dentro de nós o nosso melhor se eu pegar um deserto físico mesmo se eu atravessar o deserto do Saara sem nenhum suporte o que vai acontecer logo a sede vai bater a fome vai bater as necessidades pulam gritam mais fortemente como se eu estiver atravessando um deserto espiritual as minhas necessidades de dentro estão gritando para serem transformadas e por que que eu estou botando debaixo do tapete por que que as vezes eu decido ainda pelo caminho errado por uma raiva mágoa que seja o que for passar a perna em alguém ou entrar num vício material nos vícios que se mantém são escolhas todas da vida mas ao mesmo tempo desse deserto se eu acalmar se eu silenciar se eu não me revoltar vejam os passos que a gente está dando para Jesus nascer em nós porque José e Maria poderiam ter ficado revoltados como é que alguém me rejeita numa hospedaria não está vendo a minha esposa grávida como é que eu voltei aqui no desespero meu filho aqui no meio dos animais mas foi lá nenhum deles se revoltou e pelo contrário eu não tenho dúvida que foi o momento mais lindo da vida deles foi o momento mais lindo porque Jesus tinha irmãos tiveram outros nascimentos com Maria está lá no evangelho de João citando realmente a passagem se eu não me engano no capítulo 7 a incredulidade dos irmãos de Jesus esse é o título se eu não me engano em Mateus fala até os nomes dele dos quatro irmãos que até aprontam para Jesus tem outra passagem os irmãos chegaram e sua mãe perguntando ele disse quem são meus irmãos quem são minha mãe né então mesmo assim foram importantes os outros nascimentos foram mas o de Jesus foi o mais eu não tenho dúvida disso pelo magnetismo ali que era envolvido diante de um deserto nasceu a esperança diante de um deserto nasceu o momento mais belo da vida de Maria e José diante do seu deserto pode estar nascendo o momento mais belo de sua vida o momento mais importante de sua vida que é o reencontro com Jesus o reencontro com ele porque que eu digo reencontro porque ninguém está aqui nesse planeta à toa sem ter passado por uma autorização dele sem ter passado por uma permissão de Jesus então reencontro porque eu posso ter passado encarnações e encarnações distante dele esquecendo desse amigo mas quando eu decido ir à frente ele logo está presente e é preciso às vezes um deserto bater para eu poder ver a necessidade de estar caminhando com o bom pastor porque todas as ovelhas reconhecem a longe do bom pastor e como ele mesmo falou nenhuma ovelha minha se perderá você não se perderá Emmanuel vem nos dizer que todos nós estamos condenados à felicidade o espírito verdade vem nos trazer a resposta no livro dos espíritos que nós progredimos sempre não tem como retroceder então por que que nós não fazemos a caminhada de forma mais leve mesmo com aflições Jesus veio nos dizer no mundo tereis aflições mas vocês esqueceram dos lírios do campo no pássaro do céu nem mesmo Salomão se veste como esses lírios porque o nosso pensamento de ansiedade esse o ansioso sempre está com o pensamento lá na frente e nós não vemos o presente o quanto somos felizes agora e aquele que tem a mágoa que escolhe ficar com mágoa está olhando para trás para o passado o ansioso olha para a frente o magoado que decide ficar com a raiva porque ter raiva é normal ninguém está dizendo que não vai ter mas optar em guardar ela isso é anormal isso faz mal é olhar para trás tem pessoas ou não que falam eu não vou melhorar enquanto não fizer isso comigo olhando lá para o episódio ele fez isso comigo olhando lá para trás tem espíritos nas mediúnicas que passam séculos e séculos com as mesmas ideias travadas naquele tempo de trás então meus caros poxa esse nascimento significa muito para todos nós né numa manjedoura como diz no evangelho Maria o envolve em panos realmente ele dá o seu calor completamente o primeiro presente que Jesus recebeu não foi o ouro a mirra e o incenso material não foram as coisas materiais dos três reis magos mas foi o calor de Maria o sorriso de José os panos envolvidos ali no mestre que aqueceram a ele é isso que ele pede que o aqueçamos em nossos corações que está frio né às vezes está frio ali doutor está congelado como diz o paciente está congelado então eu preciso reaquecer reaquecer só quem pode abrir a porta dessa geladeira né é você cada um de nós reaquecermos no nosso mestre lá na frente na outra passagem bem rápido o anjo vem novamente esses mentores nos mostrar o caminho resolve aparecer para alguns pastores que estavam na noite tomando conta de seu rebanho reparem trabalhando tomando conta do rebanho vem uma ajuda vem um amparo de novo de um anjo e vem falar a famosa frase que ele vem mostrar olha nasceu o salvador tome essa estrela guia para poder chegar até eles e vem a frase glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade a gente viu o anunciamento do nascimento de Jesus ali com Maria viu o próprio nascimento do deserto que ele sai que é o momento mais belo sem dúvida nenhuma de nossas vidas que é esse reencontro porque esse reencontro o momento mais belo é que a gente não se aparte mais dele seja a aflição que for e vamos ver agora o convite dessa luz que outros vão saber e dessa frase glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade só quem vai ter paz é quem tem boa vontade não é quem é isento de problemas quem traz uma boa vontade não a má vontade poderia muito bem ter dito má vontade mas não a boa vontade faz uma diferença em nossas vidas é só ter um pouquinho mais de boa vontade que o quanto de coisa a gente pode mudar paz na terra aos homens de boa vontade se eu tiver boa vontade eu vou ter paz agora boa vontade se apresenta para toda e qualquer situação toda e qualquer situação principalmente nas desafiadoras é mais difícil dar a boa vontade porque eu posso estar com meus orgulhos meus egoísmos aqui é difícil liberar a boa vontade mas é necessário tá e aqui meus caros com isso aí eles vão para lá avisam a mãe santíssima olha ele é realmente o filho de Deus os três eimados vão avisam e ela guarda aquilo no coração apenas como diz a passagem e para finalizar eu queria falar sobre a história desse Simeão que vai conhecer Jesus vê Jesus e Jesus desde criança frequentava já os templos junto com seus pais porque Simeão por uma intuição por algo ter dito como diz aqui na passagem do evangelho né certo fora lhe revelado pelo santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor como tem aqui no evangelho e ele foi vê-lo e diz e agora tomou eles nos braços e o Simeão disse agora Senhor D.P. despende em paz o teu ser segundo a tua palavra pois os meus olhos viram a tua salvação a qual preparaste perante a face de todos os povos a luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel tipo já posso partir porque os meus olhos já te viram tem no evangelho segundo o espiritismo bem-aventurados que tem olhos fechados porque tem uma visão muito maior aquele que tem a visão do espírito Simeão já tinha a visão em espírito só que viu pessoalmente também nos olhos carnais e diz já posso partir como nós podemos dizer também já posso partir não para poder se despedir desse mundo nada disso mas partir para a vida quando conhece Jesus agora tu estás comigo posso partir para a vida para cima no sentido de viver da melhor forma realmente porque os olhos já viram um mestre já viram principalmente no espírito Jesus então é vivê-lo espiritualmente quando Simeão diz isso de partir ele vai poder viver depois na vida do espírito e toda mensagem do Cristo vem para o espírito toda mensagem do Natal vem para o espírito o Natal pode ser em qualquer época mas como diz Emmanuel não é à toa que o Natal está pouco dias antes do Réveillon Emmanuel diz isso pouco dias antes do ano novo porque à medida que eu conheço Jesus eu começo um novo ciclo em minha vida ano novo sempre tem uma ideia de nova renovação de novo start novo ciclo mas conhecer Jesus está muito próximo do ano novo e esse ano novo pode vir em qualquer época em qualquer fase não apenas no dia 31 de dezembro mas em qualquer época de nossas vidas podemos fazer nascer Jesus em nós basta querer tá bom queria desejar um feliz Natal um Natal de muita paz um Natal de muito amor um Natal de muita reflexão um Natal de muita força para quem perdeu temporariamente algum parente pela pandemia um Natal de esperança certo de Jesus cada vez mais dentro do seu coração porque o seu coração tem uma força enorme tem uma força de transformação enorme ninguém ninguém segura um bom cristão vê o que fez um Chico Xavier um Divaldo ainda faz mas ninguém segura você no bem eu desejo um novo ciclo novo um novo ciclo agora com Jesus mais forte mais presente e um Natal de muitos ensinamentos realmente para nossas vidas através dele muita paz aproveitem com suas famílias da melhor forma possível um grande abraço beijo no coração de cada um assim seja tchau